Zangôsia 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 Maravilha como é bonita a vida Se enche de sentido Renasce a emoção Escuta assim no acorde Violinos É bela sinfonia De amor no coração E louco e cego Cheio de euforia Escreve-lhe poesia E arrebatado gozo Até que a musa Lhe pregue outra peça E o pobre do poeta Vai se danar de novo Até que a musa Lhe pregue outra peça E o pobre do poeta Vai se danar de novo